O ambiente não poderia ser melhor. Muita música de viola, clima descontraído e boa comida sendo servida ao ar livre no recinto de exposições Climas de Almeida Prado. Foi assim que aconteceu a primeira etapa do circuito da queima do alho do interior paulista. Para garantir que a comida fosse servida pontualmente ao meio-dia, um dos itens do regulamento, os cozinheiros das três comitivas concorrentes, a arueira, fogão de lenha e cachoeira, chegaram bem cedo ao local do evento. Nas barracas improvisadas, eles prepararam refeição à moda dos tropeiros, uma culinária típica das comitivas dos peões de boiadeiro, que viajavam pelo mundo afora levando o gado. Apesar do trabalho exaustivo, ninguém parece sentir cansaço. A nós começou a preparar para vir para cá desde ontem, meio-dia, meio-dia e pouco já preparando, né? Tranquilo, pode ir. Não, não tem cansaço não. Não, precisar de fazer tudo de novo, a gente faz tudo de novo ainda. O cardápio da queima do alho é composto por arroz carreteiro, feijão gordo, paçoca de carne e churrasco. A comida é feita em fogão improvisado, bem próximo ao chão. Tudo muito bom, tudo muito bom. Só que tem um que está melhor que a outra, né? O tal do arroz carreteiro, parece que todo mundo conhece, né? Mas só é de escutar. Mas esse original é difícil de se achar por isso. Além da decoração das barracas, que precisa estar bem próxima ao mundo do homem do campo, os jurados também avaliam outros quesitos. Foram avaliados cinco itens, né? O feijão, o arroz, a paçoca, as traias, né? Para fazer a comida e a higiene. Esses itens, cinco itens que foram avaliados. O primeiro circuito da queima do alho de Arassatuba quer valorizar as tradições rurais e as manifestações culturais do homem sertanejo. Ao todo serão quatro etapas, com a participação de doze comitivas de municípios da região. A vencedora participará em agosto da tradicional festa da queima do alho em Barretos. Além disso, a renda arrecadada no evento terá importante destino. Para construir o espaço histórico aqui dentro da exposição de gado. Vai ficar como um ponto histórico para todo cidadão arassatubense, principalmente para os alunos das escolas, conhecerem um pouco da cultura raiz. Esse espaço vai ter uma série de eventos importantes. Vão ter casa de, por exemplo, vai ter uma igreja, vai ter um bar, vai ter lojas, como era antigamente, entende? E principalmente o espaço reservado para as comitivas. A comitiva vencedora da primeira fase já foi anunciada pela organização do evento. Hoje nós tivemos o prazer de permear Cachoeira, que é uma comitiva da cidade de Miranó.